Cristal, tem informações? Como é que faz para quitar essa dívida? Isso mesmo, Fernanda. O programa, a ação, o programa chama Quita Fácil. Quem tem algum débito com a Enel pode se preparar porque vai ter oportunidade de quitar. E para a gente saber como que faz, como que funciona esse programa, a gente trouxe o Nairon Guimarães, que ele é especialista em crédito e cobrança da Enel, que vai responder todas essas dúvidas para a gente. Nairon, bom dia. Como que faz, como que funciona esse programa e quem pode participar desse Quita Fácil? Bom dia, Cristal. Bom dia, Fernanda. Bom dia, espectadores. O programa Quita Fácil, desse fim de ano da Enel, é um programa que está buscando regularizar a dívida de vários clientes que tiveram dificuldades nesse período de pandemia, nesse período de pós-pandemia. O cliente que tiver duas ou mais faturas vencidas, ele vai ter condições muito especiais de negociação. Para o cliente que tiver uma dívida mais recente, de menos de 180 dias, ele vai conseguir negociar em até 12 vezes procurando o nosso site, enel.com.br, ou o nosso aplicativo Enel Goiás, ou o nosso canal 0800. Lá ele vai conseguir negociar em condições muito especiais, em até 12 parcelas. Até que dia vai esse programa? Até o dia 31 de dezembro. O cliente que tiver dívida acima de 180 dias, uma dívida mais antiga, aquela de seis meses, ele consegue condições ainda melhores, que ele vai ter desconto de 50% na sua dívida atualizada, sua dívida total atualizada. Mas para isso, ele tem que procurar as nossas lojas ou o nosso call center. Independente do valor das contas, qualquer valor pode ser negociado? Independente do valor das contas, basta ter duas faturas vencidas, ele vai conseguir entrar em uma dessas condições. Dívida antiga, desconto de 50%. Dívida recente, de menos de seis meses, em até 12 parcelas. Repete para a gente, pessoal que está em casa, quais são os meios que o cliente vai procurar, enel? Como que ele pode fazer essa quitação? Ok. O cliente que tiver dívida recente, de menos de seis meses, a gente orienta que ele procure o nosso 0800-062-0196 ou então nossos canais automatizados, que é o aplicativo Enel Goiás ou nosso site enel.com.br. O cliente que já tiver a dívida mais antiga, acima de seis meses, ele tem que procurar nossas lojas, no site nosso tem a lista de lojas mais próxima do cliente, ou nosso 0800-062-0196. Até o dia 31 de dezembro? Até o dia 31 de dezembro. Fernanda, oportunidade boa aí, né? Porque dá um descontão para quem tem alguma dívida com a Enel, alguma conta vencida aí, agora vai ter essa oportunidade. E o melhor que é sem sair de casa também, dependendo aí o tempo que tem de conta vencida. É isso, Cristal. Muito obrigada pelas informações.